O ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, Nefi Cordeiro determinou que João de Deus seja internado, nesta quinta-feira, 21. Segundo a decisão, a internação seria por um período inicial de quatro semanas no Instituto de Neurologia de Goiânia ou outra unidade próxima que atenda à complexidade do paciente. A decisão atende a um pedido do defesa do médium, que está preso há mais de três meses e é réu em processos de abuso sexual de mulheres que o procuravam para tratamento espiritual. Ele sempre negou os crimes. Advogado que representa o médium, Alberto Toron informou a TV Anhanguera que ainda não há data prevista para transferência do cliente dele, mas que é provável que ocorra desta sexta-feira, 22. Por meio de nota, a defesa acrescentou que em respeito ao Sr. João de Deus, a defesa não comentará detalhes da decisão. O pedido da defesa afirma que o médium tem um aneurismo da horta abdominal com dissecção e alto risco de ruptura sendo necessário o controle adequado da pressão arterial. O habeas corpus também informa que a unidade prisional em que ele se encontra não dispõe de médicos suficientes para acompanharem todos os presos e que a medicação administrada ao paciente é inapropriada. Atendendo ao pedido da defesa, o ministro disse que não se faz agora a valoração como certa da incapacidade de tratamento regular pelo Estado, mas se admite a existência de prova indicadora de graves riscos atuais. Também ficou determinado que João de Deus pague pelo tratamento. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, de GAP, informou, por nota, que ainda não foi notificada da decisão, mas que assim que for acionada cumprirá conforme determinado. A decisão do ministro informa que, para evitar possibilidade de fuga, o médium precisa ser acompanhado por escolta policial no hospital ou usar tornozeleira para monitoramento eletrônico. Também de acordo com o documento, o próprio médico que o acompanhar precisa informar sobre qualquer sinal de melhora do paciente que permita que o tratamento continue na prisão. João de Deus está preso desde o dia 16 de dezembro de 2018, quando se entregou à polícia civil. Ele está detido no núcleo de custódia de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. O médium responde a acusações de abuso sexual, posse ilegal de arma de fogo e coação de testemunhas. Saúde de João de Deus Laudos médicos pedidos pela defesa do médium apontam que ele perdeu 17 kg desde que foi detido e que sua saúde tem piorado apesar da boa vontade dos funcionários do núcleo de custódia, onde está detido. O documento detalha que João de Deus passa a maior parte do tempo deitado, sem ânimo para nada, além de dormir mal e chorar com frequência. O psiquiatra Leude Souza Machado, que assinou a avaliação psiquiátrica, afirmou no documento que o preso apresenta prejuízo em domínio de memória e atenção e linguagem e o diagnosticou com transtorno depressivo grave. O médico avaliou que o emagrecimento de 20% do peso corporal exige melhor investigação diagnóstica, internação hospitalar para cuidados clínicos e psiquiátricos. No laudo ele também recomenda a transferência o mais rápido possível para o hospital de alta complexidade, sob risco de negligência médica. O cardiologista Alberto de Almeida Las Casas Jr. também indicou a internação do médium para exames complementares e ajustes na medicação. Ele avaliou que o paciente está com 104 kg, tem pressão alta, apresentador e edema na perna direita, tremores nas mãos, tontura esporádica, pouco sono e perda de apetite. Também conforme o laudo do médico, o médium está sob uma estrutura considerada inadequada para uma pessoa de 77 anos e aconselha que ele tenha um enfermeiro ou cuidador com ele 24 horas por dia. Pedidos de habeas corpus a defesa de João de Deus vem tentando a soltura dele ou a transferência para prisão domiciliar. O médium teve habeas corpus negado em caráter liminar no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, TJU, e no STJ. A Corte Especial do TJU concedeu habeas corpus ao médium na denúncia por coação de testemunhas, mas ele não foi liberado porque tem outros dois mandados de prisão contra ele. O mesmo foi concedido ao filho dele, Sandro Teixeira, que responde a mesma acusação e foi solto. Resumo do caso Ações na Justiça João de Deus já virou réu três vezes por violação sexual e estupro de vulnerável. A mulher dele, Ana Keyla Teixeira, também foi denunciada no crime envolvendo os armamentos. E o filho, Sandro Teixeira, por intimidação das testemunhas, apuração no MP. O órgão segue colhendo e analisando novas denúncias de mulheres que se dizem vítimas do médium. Investigação Polícia Civil aguarda laudos para concluir a investigação sobre lavagem de dinheiro, devido aos mais de 1,6 milhão de reais e pedras preciosas apreendidos em imóveis do médium. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.